Por volta das 20 horas de sábado, policiais militares se deslocaram ao supermercado, onde no momento do fechamento, um indivíduo trajando roupas de cor preta com o auxílio de uma arma de fogo, deu voz de assalto, levando um malote com dinheiro e empreendendo fuga no sentido da rua Ponta Grossa, onde o segundo indivíduo deu auxílio na fuga utilizando uma motocicleta. O solicitante não soube informar o valor levado. Com o auxílio das imagens das câmeras de segurança, somado às informações anteriores, foi deslocado uma equipe de patrulhamento até a residência do vulgo Faquinha, onde foi encontrado um revólver calibre .32 e um simulacro de pistola. Este informou que havia emprestado o simulacro a Jonathan Padilha, que teria o devolvido há poucos minutos antes da chegada à polícia. Diante dos fatos, foi apreendido o revólver e o simulacro e encaminhado à 19ª SDP juntamente com o detido. Obrigado. Obrigado.